Pai, eu sou lésbica. Então tá jóia. Pai, eu sou bissexual. Eu também. E nem por isso eu saio falando pras pessoas Caralho, moleque xarope. Pai, eu sou gay. Ah, pelo amor de Deus, Gabriel. Você faz arquitetura, né, porra? Já sabia disso faz tempo, né? Pai, eu sou bissexual. E daí? E quem disse que isso é problema meu? Pai, eu sou pansexual. Quente. Quente? Quem te perguntou, rapá? Ah, pai, você é mó velho chato. Velho chato? Não foi isso que sua mãe me chamou quando eu pisei na cama dela ontem à noite? Como é que é? Eu gaguejei. Matheus, para de me chamar. Ah lá, meu pai negacionista. Que negacionista, cara? Pai, tirei seis na prova de matemática. Seis é a média? É sim. Gigante, moleque.